Olá, você que nesse momento acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Urgente. Neste domingo, o plantão é considerado tranquilo para as equipes da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA 24 Horas de Jacobina. Segue no atendimento os médicos plantonistas Dr. Lucas Rios e Dr. Amanda, com o apoio de toda a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de portaria e equipe de higienização. Também aqui no bairro da Jacobina 2, Zirão Norato teve leves escoriações após sofrer uma queda de sua moto depois de derrapar em uma areia arrastada pelas chuvas. Verdade, é. Eu estava com minha moto, eu estava indo em direção à praça, em sentido da praça, e quando eu fiz a curva, tinha uma areia aqui da chuva, né, terra da chuva. Quando eu fiz a curva, o pneu dianteiro, peguei no freio, derrapou, acabei caindo e machuquei o joelho e o braço, mas normal, pouca coisa, besteira. Então, ainda bem, né, não houve muita coisa de gravidade, somente realmente o prejuízo material e escoriações. É verdade, graças a Deus, somente só escoriações, alguma raladura no joelho, no braço, mas está tudo bem, graças a Deus, tomei medicamento, fui bem atendido, graças a Deus, estou bem, estou indo para casa agora. E nesta segunda-feira, como é que será aí para trabalhar nessa situação? Rapaz, infelizmente, pegar testado, né, esperar se recuperar e depois voltar normalmente ao trabalho, né, que é rotina, tem que ser assim, né, é verdade, né. É o mais correto, né, saúde em primeiro lugar. É, saúde em primeiro lugar, graças a Deus. É, então alertar o pessoal aí, né, para ter cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, acabam sofrendo acidentes por conta realmente de irresponsabilidade, mas no seu caso realmente não foi, foi realmente uma fatalidade, principalmente agora com as chuvas, né. É, realmente, é, porque choveu muito, né, e apesar da chuva aí, juntou muita areia na rua, aí foi no momento que eu ia passando, tinha um banquinho de areia, foi quando eu peguei no freio dianteio da moto e chegou a derrapar, aconteceu o acidente. Qual avaliação você faz para o atendimento aqui na UPA 24 horas? Rapaz, eu acho uma avaliação muito espetacular, sabe, muito além do possível, né, 100%, muito bem, muito ok, muito de boa. Com imagens de Luiz Jesus, Bruno Cardoso para o programa Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto